E aí galera que assistiu meu vlog, beleza? Tudo na paz, tranquilinho? Beleza! Eu sou de camiseta nova hoje Eu comprei Mr. Dan E andei pensando, eu vou falar sobre as 5 coisas hoje Calma, calma, calma Eu vou falar sobre as 5 coisas que vocês não sabem sobre mim Mas calma Eu comprei essa camiseta E... mais com o propósito De ver a cara dos brasileirinhos Os brasileirinhos Que tem a cabecinha assim Aquela melhor amiga da sua mãe Que chega pras outras amigas e fala assim Nossa senhora, você viu o filho da Terezinha? Meu Deus do céu Tô andando com uma camiseta com uma folha de maconha Meu Deus, o moleque era estudioso Agora tá envolvido com tóxico Tá só fumando Só, só, só isso Acabou com a vida dele Acabou, acabou Acabou, acabou com a vida dele Ai... Ai não É triste, né? É triste Demônio e porco Não é possível, gente Não é possível Isso tem uma coisa que eu não suporto É as vizinhas e as melhores amigas da sua mamãe É aquelas que... Não tem nada pra fazer da vida Nada pra... Eu também não tenho nada pra fazer da vida Eu não tô, eu tô gravando esse vídeo porque eu tô fazendo nada Hoje é sábado E eu tô coçando o saco Tá, a diferença é que eu não fico falando mal das outras pessoas E falando... Pô, aí... Eu não gosto, eu não gosto, não adianta Eu não gosto dessas biscates de vizinha De parentaiada Eu não gosto de parentaiada Botando o dedo na tua vida Sem saber das coisas que acontecem Entendeu? Se a pessoa viu uma folha de maconha No seu peito Ela tem que saber o seguinte Que eu fui pra Nisterdã E que lá é liberado Você entendeu? Eu estou indignado Porque eu andei pensando muito nisso E eu quero só ver A cara das velhinhas Daquelas pessoas que falam Nossa, na minha idade Nossa senhora Meu Deus, se meu pai pegasse fumando isso aí Dava um couro, rapaz Eu não faço apologia ao uso da maconha Mas... Eu fico indignado com o fato De que as pessoas Elas mal te conhecem E falam mal de você Bom Primeira coisa que vocês não sabem sobre mim O meu olho Ele é amarelo Aqui, ó Aqui embaixo Eu tenho uma cor bem amarelada E... Eu sei que é uma mancada Fazer um vídeo preto e branco E falar sobre isso E... Mas foda-se O vídeo é preto e branco E vai ficar preto e branco Mas o meu olho é amarelo embaixo E devido a uma síndrome Chamada de Síndrome de Gilbert A segunda coisa que você não sabe sobre mim Os meus dedos são tortos Ô louco, mano Ô louco Seu dedo é assim Não Não, não é assim não Terceira coisa que vocês não sabem sobre mim Eu tenho um grande sonho Que é trabalhar na indústria de games Trabalhar fazendo modelagem de personagens Eu sempre tive essa vontade de fazer A quarta coisa que vocês não sabem sobre mim É que eu tenho um hobby muito diferente Das pessoas normais Eu gosto de ver bandidos apanhando É, é gostoso É uma terapia muito boa Se você anda estressado Se você anda muito enganado Com as coisas que andam acontecendo ao seu redor E você... Enfim Você digita aí no YouTube Bandido filha da puta apanhando pra caralho Digita isso no YouTube Que vai aparecer umas coisas bem bizarras Umas coisas legais e tal É, teve até um bandido aí Um vídeo muito interessante Que eu vou botar o link aí embaixo Que é um bandido de... É um bandido que apanhou em Londrina Com um rastelo na cabeça Um rastelo Sabe um rastelo? Então O cara apanhou com um rastelo na cabeça A cabeça do cara virou um melão podre O bandido foi assaltar a caos do cara O cara pegou um rastelo e deu na cabeça Isso porque o cara tava armado Vai ver o bandido é burro pra caralho Eu achei pouco pra ele Achei muito pouco E é muito gostoso você ver vídeos de bandidos apanhando A quarta coisa é que eu não consigo assistir filme pornô de japa Eu não consigo assistir filme pornô de japa Por quê? Você já viu uma japa gemendo? Não viu? Você nunca viu uma japa gemendo? A japa gemendo é mais ou menos assim Você mandar uma bronha vendo filme pornô japonês É a mesma coisa que você mandar uma bronha Vendo Pokémon escutando o Jigglypuff falando Mas também você não vai querer ver a Márcio Imperator gemendo A Márcio Imperator gemendo é mais ou menos assim Deu pra sacar? É tipo A compensa mais você ver o Hulk gemendo Do que ver a Márcio Imperator Eu acho que deveria ter um padrão de gemidos para filme pornô Apesar de ficar uma mesmice Eu não consigo ver filme pornô japonês E essa é uma coisa que vocês não sabem sobre mim Bom, eu fui indicado pelo The Live at Home Pra fazer essa merda desse vlog Obrigado, viu The Eu preciso indicar mais três pessoas pra continuar essa corrente E eu vou indicar o Luiz Possari Do vlog Luiz Gustavo Vlog Vou botar o link dele aqui embaixo Ele também está na minha box do meu canal Escrito Outras Pessoas Que Usam Dorgas Você pode clicar ali e também conhecer o vlog dele É muito bom O vlog do Luiz Eu também vou indicar a Fê Fusco A Fernanda E eu vou indicar também o The Crazy Genos The Crazy Genos Ele também faz um vlog junto com o Luiz Gustavo Vlog Um vlog chamado Vlogergia Vou botar o vídeo dele e do Vlogergia aqui embaixo também Vocês acessam Muito bom, muito legal E vale a pena conferir Muito obrigado Pra você que está assistindo essa merda Você pode se inscrever no meu canal Clicando aqui em cima Aqui no amarelinho Escrito Inscrever-se Você recebe minhas atualizações diárias E semanais E tudo mais E também você clica em gostar Se você gostou desse vídeo E você clica em não gostar Se você não gostou desse vídeo Beleza, beleza, beleza Até mais Até mais Falou Tchau